Música Salve, salve rapaziada Começando mais um videozão aí no canal do Sheik Hoje eu já vou fazer um video aqui em seguida do outro Estamos aqui em Piraí, Rio de Janeiro E vamos descer pro Rio Capital Lá pra ver se arruma uma carguinha pra ir embora Uns trezões já estão aí mexendo o pneu Frentona da bicha, como é que tá abaixo E quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo aí Já vai deixando o like aí Quem não me acompanha aí nas redes sociais Segue lá no Instagram lá Vai aparecer aí o Elton Sheik, GFM035 E hoje eu vou fazer um videozão descer na Serra das Araras Serra que tem aqui na Via Dutra aqui Na Via Dutra antes de chegar lá no Rio No Rio Capital Eu vou tá mostrando pra galera aí como que eu desço ela e tal Mostrar pra rapaziada A vista da serra aí Falou galera, eu vou filmar pra vocês Pra vocês verem como que é a descida da Serra das Araras lá Aí eu vou tá filmando pra vocês E aí rapaziada Começando a descer aqui a Serra das Araras aqui Que liga aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, capital Vamos ver se dá pra gravar um pouco aí pra galera ver aí Serra das Araras Bem longa viu galera Se não me engano eu acho que é 12km Pra gravar um pedaço aí pra rapaziada aí Cheio de radar de 40km por hora Justo pro cara não andar mesmo Ter risco do cara querer correr aqui As marcas ali ó Carreta que pega Bem longa Pessoal tá aproveitando que não tem movimento Tá mexendo a pista Dando Dando arrumada né Tá tendo movimento Uma serra Uma serra Longa e ferigosa Desculpa bem fechada Vamos ver se vai devagar aí né galera Vários radars de 40km por hora Justo pra não andar mesmo E a galera que vem de São Paulo A Rio de Janeiro Só tem esse caminho aqui pra passar Pessoal que vem com as carretas mais pesado Já vem segurando desde lá de cima Tá tudo certinho E nem dá tempo de embalar também galera Muito radar de 40km por hora Via Dutra aqui é o que liga Via Dutra aqui é o que liga Última vez que eu passei tinha bem mais movimento Mas quando tá em meio A pandemia aí então O movimento quase zero A serrinha dessa é bom O carrão tem freio motor né galera O meu não tem Se descesse só Encosta em boa Bem apertado Olha aí rapaz Tem umas curvas bem fechadas Já vem uns caras descendo aqui Em responsabilidade total Carregado Descendo Fureando Fureando só nos radars Acelerando Fureando só nos radars Tem que ter sabedoria também Isso aqui é uma máquina né Tem que ter sabedoria Nossa 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 Vai ser Foda longe Na hora Só que, eu acho que é só um lugar dentro do horizonte Que é de mim, assim Sempre aparecendo no sapo, como é ali Morreu em uma cidade diferente, querido Caminhada diferente Me ensina agora lá para o Rio de Janeiro e o capital Aqui já vamos estar aqui no estado de Rio de Janeiro É um problema do Rio de Janeiro e o capital mesmo Baby, I've done done enough talking We didn't know that you're mine Baby, we've done done enough talking Gotta be right now, right So think all of me now, 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 now I want you to hold me down, 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 down Hala, com quatro I said you know I want to keep you around Around forever I want you to love me now, 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 now I want you to love me now, 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 now E aqui ela já manda lá. Ela já manda lá. Aqui é o outro que é o melhor que vem com a gente. Com o pedaço. Ela já manda lá. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E mais um radarzão de 40 RJ ali é o que liga Vê se acha um fretinho de retorno E Deus lá abençoando aí Mais uma vez sempre Com Deus na frente E não deixar a gente parar aí Tendo os fretinhos pra gente poder transportar Com alegria, paz e amor aí Botando pressão na 113 Parece que eu vim até bem fechado E aí Rapaziada, já estamos no fim da tecida também Já está acabando E esse foi o videozão de hoje aí Descendo a Serra das Araras aqui Com a Austrisa, como que eu desço Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aí Só motivo de agradecer Toda a galera aí que está se inscrevendo aí no canal Que está deixando o like Que está acompanhando lá no Instagram Quem não segue, segue lá Para a gente trocar uma ideia O Elton Sheik, GFM 035 Chama lá para nós fazer amizade E esse foi o videozão de hoje, rapaziada Espero que vocês gostem Fazendo o que eu gosto aqui Dirigindo o caminhão Acabamos de descer a Serra das Araras Botando pressão Falou, rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Aquele abraço a todos Aquele abraço a todos